Alexandre XR300 Agora Diverses 650 Tourer Você achou estranho o nome do canal ser Alexandre XR300 e a moto ser uma Diverses 650? Você não está sozinho, várias pessoas acharam estranho Comecei o canal em 2016 2016 não Em 2016 eu comprei a moto XR300, ano 2013, ou seja, eu comprei usada Eu tinha uma Titan 125 Não tinha canal no YouTube E eu estava fazendo um trajeto de 100km diários Com rodovia Disputando trânsito com caminhões, ônibus e carros Bem mais rápidos E que passavam tirando fino na moto Forçando passagem E estava sendo muito perigoso andar com a Titan 125 na rodovia Até porque ela não foi projetada na rodovia No manual dela Fala isso Ele explica que a moto foi projetada para... É uma moto street Uma moto para cidade Ela é muito econômica na cidade Mas na rodovia Acho que na rodovia ela é perigosa Por falta de potência E os carros Os carros não né Os motoristas nem sempre respeitam Então Diante da dificuldade E outra coisa também O indicado para troca de óleo Dessa Titan 125, ano 2001 É a cada 1500km Aí eu trocava com 1000km Só que eu rodava 2000km por mês Ou seja A cada 15 dias eu trocava de óleo Então Aí eu decidi mudar de moto Pegar uma moto maior 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 em potência né Aí uma moto que eu estava Em vista Seria a Tenerife 250 Tinha um professor meu que tinha uma Tenerife 250 branca Só que ele colocou a venda e não avisou Aí ele vendeu para outra pessoa No OLX Praticamente pelo mesmo preço que eu comprei a XRE Aí eu vi Este anúncio da XRE Entrei em contato Fui convidado a testar a moto Testei Achei a moto uma nave Um avião Nunca tinha andado Nunca tinha andado em uma moto alta daquela Conforto absurdo Comperado com a Titan 125 Não se compara Meu velho E também a posição de pilotagem Show de bola Aí então decidi Aí então decidi Mudar né Para a XRE 300 Oi Olha aí o Sebastião na sua G Na época Ainda ia ser lançada essa Essa BMW G310GS Aí eu comprei a XRE Foi amor A primeira vista A moto é imponente Falando tudo da vista de quem Tinha uma Titan 125 Viu Na época nem sonhava em ir para Cavazaro Aí cara Gostei tanto da moto Gostei tanto da moto E Decidi Abrir um canal no YouTube Aí pensei Para lá, para cá, para lá, para cá Aí decidi colocar o meu nome Alexandre Minha moto XRE 300 Como eu tinha passado 15 anos com a Titanzinha Eu imaginava passar mais uns 15 com a XRE E ia mesmo Sem problemas Que é uma moto muito boa Fiquei 2 anos com ela Não tive Grandes problemas Um problema que eu tive foi O ressecamento Do Da capa do fio Do miolo da ignição Aí esse fio quebrou Aí eu precisei chamar o seguro Para rebocar Para substituir esse cabo Aí substituir esse cabo E ficou novo E ficou novo Da XRE Da XRE XRE 300 A minha trincou com Acho que uns 55 Sei lá Alguma coisa assim Lá nos vídeos tem falando Deve ter falando da quilometragem Aí trincou Mas a moto Mas a moto rodava normalmente Não tinha nenhum problema Só de manhã Que tinha uma certa dificuldade de pegar Mas depois que pegava Funcionava normalmente Não vi diferença Aí fui na Honda Aí fez o concerto Trocou o cabeçote Não paguei nada Apesar da moto Apesar da moto já não estar mais na garantia Mas devido a esse problema crônico A Honda trocou E não cobrou nada Apresentei o manual Com as manutenções As revisões lá na Honda Tinha mais de 50% Das revisões E deu tudo certo Daí continuei com a moto Não tinha intenção de vender Passar pra frente Mas numa visita A Kawasaki A Tokyo Kawasaki A convite do meu amigo Tony Dos motoqueiros viajantes Ele tinha uma Versys 650 Recentemente comprada Acho que é um mês mais ou menos Aí o vendedor lá Me indagou Pra comprar A Versys 300 A qual eu já tinha testado lá Tinha feito o teste de Raider Aí eu disse Não Eu tinha visto essa No mostruário Fiquei gamado nessa moto aqui Rapaz Se eu comprar Vai ser aquela ali Essa moto Eu tava lá Aí ele chega Se assustou né Só que nesse momento Eu nem sabia se tinha condições De comprar Falei no impulso O resto da história É o resto da história Quem assistiu os vídeos já sabe né Eu expliquei tudo lá Dei a XRE de entrada Eles pagaram um ótimo valor na XRE Na minha XRE E peguei o dinheiro E peguei o dinheiro que eu tava guardando Pra comprar um a zero Não tinha somado o valor total ainda Aí somando a XRE Com esse valor que eu tava guardando Deu 70% do valor dessa moto E os 30% do restante A gente financiou Em suaves prestações E hoje estou com essa moto Comprei sem nem fazer teste Raider Não aconselho né Mas Não Não me arrependi A moto me satisfez Perfeitamente É diferente da XRE Claro né Tem algumas características da XRE Que essa aqui não vai Não vai cumprir nunca Mas É uma categoria diferente aqui viu É uma moto de 650 cilindradas Se você pegar um motor 650 Se a Honda fizesse uma modificação Lançasse aí a XRE 650 Com o motor da 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 CB né Da CB 650 E lançasse aí uma Caso hipotético Uma XRE com a mesma Mesmo quadro Agora mais reforçado Mesmo curso de suspensão Que é o que eu Amava na XRE também né Com curso de 25 cm Aproximadamente Da XRE Bicho A moto iria ter uma tocada totalmente diferente Porque a moto iria ficar mais pesada E talvez Não atingisse o desempenho e conforto que essa aqui tem Então O XRE atendia bem Porém Como tive essa oportunidade aqui de comprar E coube no orçamento Aí resolvi Fazer o upgrade E quem é que tem moto Que não sonha em ter uma moto Uma big moto dessa aqui Ela pode não ser considerada Uma big trail Porque ela não tem aptidão Total pro off-road Já uma big trail tem Mas essa aqui velho Tem todos os Os atributos De uma big trail Com exceção da Da aptidão total pro off-road Pois ela tem pneus de uso No asfalto E suspensão De um curso que não é Apropriado pra um off-road pesado Ela tem 150mm XRE por exemplo Tem 250mm A diferença é grande Mas aí também eu avaliei Qual é O uso em off-road que eu faço Uma vez perdida Num passeio que eu vou pra uma cachoeira E nem lá é esse off-road todo É uma estrada de barro Não é trilha nada Não tem atoleiro nada E essa moto aqui Atende muito bem Então Aí eu troquei essa moto Troquei a XRE por essa Não foi porque a XRE não tava atendendo Foi porque Foi uma oportunidade Essa oportunidade Uma delas Que foi bem importante Foi a boa valorização Da minha moto antiga Foi muito bem avaliada Isso aí já me deixou bem Bem à vontade pra Comprar essa moto E essa aí foi a história da Do canal Aí o pessoal Aí o pessoal pediu pra mudar o nome do canal Pra Alexandre Versys Seiscentos e cinquenta Aí eu não mudei porque Porque Se eu mudei da XRE pra Versys Quem garante que eu não mude da Versys Por exemplo pra Z900 Versys 1000 Sei lá, pra Ninja Ou até outra marca também Pra Triumph Pra BMW Ou até mesmo voltar pra Honda Inclusive Descer de categoria Sei lá, voltar pra uma XRE Ou pra uma Tenerife 150 Ah, não existe mais Foi mal Mas tem usada, né? Tem a VSX300 também Não é porque Eu tenho essa VS650 Que eu sou obrigado A ficar de 650 pra cima Não, eu posso voltar Uma coisa certa Pra 150 eu não vou descer não A não ser Assim, nunca diga dessa água Eu não beberei, né? A não ser, por exemplo Que eu Que eu vá trabalhar Na cidade Onde o trânsito é pesado E tal E que fique inviável Usar uma moto até uma moto 300 Aí eu posso ir pra uma Ambrose 150 Por exemplo Uma moto bem Bem econômica E confortável também São opções E vai depender Do que acontecer, né? Na minha vida Com a economia e tudo mais E pra mim Não é problema nenhum Descer de categoria Se for necessário Mas não se preocupe, viu? Vou continuar com a Ambrose Por muito tempo ainda Essa daqui A moto é muito boa, cara Muito boa E a cada mês que se passa Eu vou Pegando mais as manhas dela O jeito de pilotar Com mais segurança Com mais desempenho Minha moto tem muito a oferecer Eu não usei nem Eu não usei tudo o que ela oferece E nem Assim, tenho certeza Que não vou usar 100% Do que ela oferece Até porque a minha estatura Não permite Sou baixinho Tenho 1,62m Aproximadamente E não dá pra fazer Uns off-road Pesados Passar em Por exemplo Num riacho Cheio de pedra Porque se a moto escorregar Eu vou cair Não vou ter canela Pra colocar o pé no chão Em algumas situações Eu digo isso bem Bem claramente Pois Conheço as minhas limitações E o vídeo ficou mais longo Ficou longo Mais um vídeo longo Ficou longo